Uma história de amor e superação. Em dezembro de 2015, nasce o pequeno Miguel, diagnosticado com uma doença rara, leucinose, ou como é mais conhecida, doença do xarope de bordo. A partir daí, uma batalha, uma verdadeira onda de solidariedade. Parentes, amigos e até então desconhecidos se mobilizaram para salvar a vida do grande guerreiro. Para a sua sobrevivência, Miguel precisava de uma alimentação especial. Dona Olívia, mãe da criança, fez um apelo. O meu filho foi diagnosticado com uma doença rara, do metabolismo, chamada leucinose. Eu queria pedir um apoio, a ajuda das pessoas que pudessem ajudar para que a gente pudesse estar comprando essa alimentação. Após campanha constante, Miguel foi levado para um hospital no Rio Grande do Sul para a continuação do tratamento. A melhora foi visível. As notícias sempre atualizadas e acompanhadas pelas redes sociais. Para a continuação do tratamento, o pequeno Miguel ainda precisa da sua ajuda. Faça sua doação por meio da conta poupança em nome de Miguel de Araújo Souza. Conta Poupança Banco do Brasil. Agência 2255, dígito 1. Conta 167, 30, dígito 4. Variação 51.